JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Muito bem pessoal, estamos de volta. E agora nós vamos fechar o nosso cartaz, o nosso cartão de visita para impressão. Então vamos aqui abrir o recente. Nós criamos aqui, ele vai aparecer aqui em abrir recente. Vamos abrir ele aqui. E aqui está o nosso cartão de visita. Lembrando que ele está com as marcas de corte, aqui a margem de segurança. E ele está em duas folhas, né? Folha 1, página 1 e página 2, tá? A primeira coisa que você tem que fazer aqui, antes de você estar exportando isso aqui para PDF, você pode estar salvando ele primeiramente como Corel Draw, né? E depois pode estar salvando como PDF. Nós temos aqui alguns efeitos, nós aplicamos esse cartão aqui, que pode dar problemas. Geralmente quando a gente faz um arte com muitos efeitos, a gente tem que converter esses efeitos para bitmap, tá? Lembrando que você não vai converter o seu texto em bitmap, tá? Somente os efeitos, tá pessoal? Então lembre-se que isso é importante. Então a primeira coisa, você vai deixar salvo uma cópia dessa como editável. Eu creio que você já tem a sua cópia editável aí, né? Então você vai salvar um com o nome de arquivo fechado. Eu vim aqui em arquivo, você vai salvar como. E aqui você vai colocar, aquele lá, o cartão 025, é um cartão que é um arquivo aberto que você pode editar a qualquer momento. Então nós vamos criar uma nova pasta e vamos colocar arquivo fechado, tá? Pronto. Aí você vai salvar na mesma versão do Corel Draw que você está utilizando provisoriamente. Depois nós vamos salvar em outra versão, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, abrir a pastinha e vamos salvar. Pronto, criamos ele na pastinha arquivo fechado. Então quer dizer que o arquivo editável está protegido, né? Não vai acontecer nenhuma alteração sobre ele, tá? Tá, pronto. Agora vamos selecionar o texto e clica com o botão direito e vai converter em curva, ok? Os dois textos aqui, ó, convertem tudo em curva, ok? Agora você vai na página 2 e faz o mesmo processo, tá? Seleciona os textos e vai converter em curva. Todo o seu texto tem que estar convertido em curva, pronto. Após se converter em curva, o próximo passo será esse efeito aqui, ó. Esse objeto aqui, pessoal, ele é vetor, né? Você vai precisar estar convertendo isso aqui em bitmap, tá? Então assim aqui, bitmap, converte em bitmap. Aqui você vai deixar a resolução em 300 dpi, tá ok? É modo de cor, eu te aconselho a colocar aqui, ó, em RGB. E depois a gente volta isso aqui para CMYK. Então você clica aqui, ok. Percebe que ao converter ele com o arquivo em bitmap desse tamanho pequeno, ó, perdeu muita qualidade. O que eu faço para isso aqui não acontecer? Eu vou dar um ctrl z aqui, tá? E nós vamos ampliar esse arquivo, esse logo. Vamos deixar ele bem grande, ó. Tá vendo? Então com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o número de pixels desse logo. Aí eu vou poder converter ele em bitmap sem mais problemas, tá? Então pronto, agora eu vou pegar ele aqui, vou em bitmap. Vamos convertê-lo para bitmap. Resolução 300 dpi, modo de cor RGB. Ah, mas não é para impressão? Sim, é para impressão. Mas se eu converter ele em CMYK aqui, o gradiente vai se perder aqui e não vai ficar legal. Então nós vamos converter aqui e depois a gente volta para CMYK. Então dá um ok com RGB, tá? Espera ele aplicar. Pronto, agora ele aplicou, né? Converteu. Agora nós vamos voltar aqui novamente, ó, em bitmap. E vamos em modo e aqui a gente coloca CMYK. Pronto, viu que ele manteu a mesma aparência, tá vendo? Então você faça sempre assim. Ó, agora sim que a gente já converteu, agora você vai pegar ele aqui, ó. Pressou na tecla shift e vai diminuir novamente e voltar para o tamanho lá e colocar no cartão que ele não vai perder qualidade, tá vendo? Esse é um pequeno truquezinho que a gente faz, né? Porque se eu, quando eu peguei esse arquivo para converter ele em bitmap, ele era um vetor. E arquivo vetorial você pode aumentar o tamanho e diminuir que ele não perde a qualidade. Já os bitmaps são formados por pixels, né? E se ele for muito pequeno, ao ampliar ele perde a qualidade. Então por isso que nós fizemos esse processo aqui, tá? Pronto, ó, você vê que agora, ó, pode ampliar, que ele não está mais ruim, igual você estava mostrando lá naquela primeira, né? Vendo? Bacana. Então feito isso, o próximo passo que nós vamos fazer será também converter esse background aqui, ó, para bitmap também. Vamos ter que converter esses backgrounds para bitmap. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar apenas o background, ó, o fundo apenas, tá vendo? O texto você não mexe, tá gente? Seleciona ele, vai em bitmap, converte, bitmap, resolução 300 dpi, mesma coisa, ó, RGB, tá? A gente vai em CMYK, você muda para RGB. Clica em converter, ó, ó, vai ficar cinza assim, meio feio, mas aí você volta aqui em bitmap de novo, ó, e aqui modo e volta para CMYK, ó. Aí vai voltar para a mesma cor, né, que a gente tinha lá, tá? A gente poder manter a qualidade aí do nosso projeto, ok, pessoal? Se você converter ele nesse tamanho de cartão de visita e o fundo não ficar muito bom, ficar acerrilhado, você faz o mesmo processo que nós fizemos com o logo, ó. Você aumenta o tamanho dele aqui, deixa eu dar um CTRL Z, você vai aumentar. Você sabe que o tamanho dele é 600 por 60, né? Então, você pode estar aumentando o tamanho dele aqui, ó, deixar ele maior, né? Porque nesse momento você tem que ampliar ele como vetor e não como bitmap, pronto. Então, isso aqui é um vetor, né? Ó, um vetor. Vamos pegar esse vetor, vamos converter em bitmap, só que nesse tamanho aqui, maior. Aí eu clico aqui em OK, espero ele fazer o processamento lá. Pronto. Então, aqui ele foi convertido a bitmap, ó. Ele está com 300 dpi nesse tamanho aqui. Quando eu reduzi o tamanho dele aí, para ele ficar pequeno, esse 300 dpi vai aumentar aqui. Então, presta atenção lá, olha aqui embaixo para você ver. Então, o tamanho dele lá, eu vou redimensionar aqui, ó. Pressionando a tecla Shift para ele voltar de novo para o tamanho. Perceba que o dpi aqui agora está em 691. Eu vou mexendo aqui, ó lá. Agora aumentou para 1260. Então, você vai diminuir ele aqui, ó. Aqui a caixinha dele está aqui. Eu vou colocar aqui, eu sei que ele é 100, né? E eu sei que aqui é 60, ó. Tá? E dou enter. Pronto. Ele vai voltar novamente lá para o local onde ele está. E agora ele volta com qualidade, ó. Não está... É um arquivo sem qualidade, tá? E aqui nós vamos apenas estar mudando o modo de cor dele para CMYK para voltar aquela cor bonita, né? Que ele está uma cor meio apagadinha. Eu vou lá em bitmap, vamos para modo e coloco CMYK de novo. Olha só. Ele vai voltar para o visual de antes, que o visual que foi criado, tá? Então, esse é o procedimento para você trabalhar quando você tem muitos efeitos. Tipo, nós temos efeitos de gradiente, transparência, mesclagem aqui. E se você for mandar isso para impressão, você vai ter uma surpresa desagradável. Por isso, você tem que fazer esse processo que eu fiz aqui agora, tá bom? Então, pronto. Eu vou fazer mesmo... Essa aqui é a página 2. Eu vou fazer o mesmo processo com a página 1, tá? Então, vamos pegar esse fundo aqui, ó. Aí, vamos aumentar o tamanho dele primeiro para que ele não perca muita qualidade, tá? Então, se ele primeiro aumenta o tamanho dele, tá? Porque senão ele vai perder muita qualidade quando nós convertermos ele pequenininho. Então, vamos lá em bitmap. Converte para bitmap aqui. Resolução 300. Clica em OK. Aguardo o processamento. OK. Já voltou, ó. Voltou com os tons de cores diferentes, né? Porque ele estava em CMYK, nós convertemos para RGB. Agora, a gente vai aqui em bitmap, modo, e põe CMYK. Aí, vai voltar para o tom que foi criado. É só. Beleza. Então, agora, a gente já pode pegar ele aqui e retornar para o tamanho de 100 por 60, para ele não ficar ruim. Pronto. Ele voltou lá para o local dele, padrãozinho. Pronto. Agora, aqui, a gente já pode estar salvando e enviando esse arquivo aqui, ó. Presta atenção aqui numa coisa aqui, que a sombra dele aqui não ficou muito legal. Isso aqui foi devido à conversão, quando a gente mudou o modo de cor. Aí, ele deu esse cinza aqui. Mas, isso aqui, só era você pegar ele separadamente aqui e ajustar antes de converter. Deixa eu... Eu vou ajeitar isso aqui. Então, aqui, o que está causando problema é essa sombra aqui. Então, nós vamos pegar aqui. Eu vou remover esses objetos que tem que ir por cima. Afastar eles provisoriamente. E essa sombra, ela está dentro de um recipiente do Power Clip, né? Vou jogar aqui. Deixa eu puxar aqui para cima aqui. Ela está aqui dentro, esse recipiente aqui. Então, nós vamos editar aqui, ó. Clica aqui. E aqui está ela. Ela que está causando isso. Então, nós vamos pegar. Vamos afastar aqui. E também afastar um pouquinho. Ok. Deixa eu pegar os objetos agora. Vamos ver. Ficou menor, né? Agora, acho que vai ficar melhor. E... Aqui, a gente põe aqui. Pronto. Uma maneira de editar essa sombra sem ter que entrar no recipiente do Power Clip, basta você pressionar a tecla Alt e dar um clique aqui, ó. Ela vai aparecer... A seleção dela vai ficar tipo essas bolinhas redondas. Então, aqui fica mais fácil. Você não precisa entrar na edição do Power Clip. Você pode, ó. Eu vou recuar ela aqui. Deixar ela aparecer o mínimo possível ali. Ó. Está vendo? E já vou converter ela em bitmap separadamente, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. A gente já converte ela em bitmap. Deixa eu entrar aqui dentro da edição de novo. E eu pego ela aqui. E vou converter aqui. Ok. Modo de cor RGB. Pronto. Ela já converteu. Agora ficou legal. Ela não vai dar mais, né? Aquele problema lá que estava dando lá. Vou voltar ela para a CMYK. Ok. Bacana, ó. Agora, ó. Ficou bem, bem show, né? Então, eu faço a mesma coisa com esse outro aqui, ó. Tá? Então, bitmap. Ok. Agora, a gente vai em modo de cor para a CMYK. Ok. Então, agora é bitmap CMYK. Posso ajustar aqui, tá vendo? Agora, vamos clicar no Vzinho para confirmar. Você vê que a sombra agora está bem suave. Nós não teremos mais aquele inconveniente lá de ela ficar daquele jeito. Então, você pega aqui. Já converte também esses gradientes aqui, ó. Que aí, para não ter problema também, converte separadamente. Que nós não teremos problemas com eles, tá? Converte todos os gradientes. Agora, converte tudo separado em vez de converter junto, ó. Quando você converte ele lá, ele vai ficar cinza. Você volta em modo aqui. De cor, volta para a CMYK. Ele vai voltar para o padrãozinho vermelhinho que nós criamos. Show de bola, né? E aqui, a gente pega e converte esses outros aqui. Esses dois aqui também. Vou selecionar os dois. Vou converter os dois juntos. Um. Shift. Dois. Bitmap, né? Converte aqui. Ó. Vai ficar cinza. Você volta. Modo. CMYK. Aí, ele vai voltar para o preto que você criou, com aquele nosso gradiente. Bacana lá, ó. Ok. E agora, a gente só pega esses efeitos e a gente devolve eles de cada um para o seu devido local aí, para a gente poder fechar o nosso arquivo. Esses background aqui, ó. Eles estão também. Você tem que juntar eles e converter, tá? Pronto. Agora acabou, né? Agora está bacana. 100% do seu projeto, né? Agora, você seleciona todo mundo, ó. Aqui. E botão direito para agrupar. Agrupa. Arredonda o tamanho ali para 100, ó. 100. E aqui você coloca 60, né? Que é o tamanho da Enter. Pessoal na letra P de pato, para ele voltar para dentro da arte. Ele vai voltar para o local certinho onde nós o criamos, tá? Pronto. É isso que você faz com os dois. Você vai fazer isso com a frente e com o verso do seu cartão, tá bom? Então, agora vamos exportar ele para impressão. É. Aqui você pode salvar no Corel. Você vai entrar em contato com a Grata e vai perguntar. Isso aqui é Corel PDF. Aí ele vai te dizer, ó. Quero em Corel. Aí você vai pegar aqui, arquivo. Vai salvar como, né? E aqui você vem, ó. Você na pasta arquivo fechado ali agora. Você vai colocar aqui, ó. Dá um espaço e coloca curvas, né? Tá vendo? Curvas. E aqui o tipo. Você vai perguntar a gráfica qual a versão do Corel Draw. Agora ele vai falar. Ah, eu tenho a versão do X7. Você clica na setinha. Coloca o X7. Pronto. Colocou o X7. Clica em salvar. Pronto. Esse arquivo já está salvo. Com as duas páginas lá. Já configurado certinho, bonitinho para impressão no Corel. Agora a gráfica vai falar. Se você liga para a gráfica, ela fala. Não, eu quero em PDF. Aí você fala. Tá bom. Então, você vem aqui, ó. Exportar para PDF. E aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Personalizado. Tá vendo? Cartão. Você vai colocar PDF. Você pode colocar aqui curvas também. Tá? Ok. E aqui vai em pré-definição, né? Você vai colocar aqui configurações. Vamos aqui. Aqui é pré-impressão. Vamos colocar. E aqui vamos colocar marcas de corte. Aqui você vai colocar 5 milímetros. Que foi o 5 milímetros que você criou lá no Corel. Isso vai colocar marcas de impressão. Você marca marca de corte. Que é para elas aparecerem lá no PDF. Tá bom? Aqui em geral, você pode estar escolhendo uma pré-configuração do PDF. Tá? Você pode clicar aqui em compatibilidade. Coloca PDF X1A. Ok. Pronto. Fizemos as nossas configurações aqui. Agora só é você estar salvando esse arquivo. Tá? Então, eu vou clicar aqui em OK. E agora eu clique em salvar PDF. Pronto. Aqui vai aparecer aqui um ícone dizendo que o PDF está sendo salvo. Tá vendo essa setinha? Quando essa setinha sumir, indica que ele foi salvo já. Tá? Pronto. Ela sumiu. Então, seu PDF já está pronto. Muito bem. Agora, se você quiser salvar esse aqui em JPEG ou PNG, Você vai ter que cortar o cartão primeiro para depois você salvar. Porque nós fizemos ele com margem de sangria. Tá? Então, eu vou selecionar todo ele aqui. E eu vou jogar aqui para fora para você ver. Então, você vê o tamanho real do nosso cartão. Na verdade, ele é só esse tamanho aqui. Tá? Essa parte branca é o tamanho dele. Aqui ele está em excesso. Então, eu vou dar dois cliques sobre a ferramenta retângulo. Percebi que o retângulo foi adicionado aqui. Então, essa parte azul é o que será o tamanho do cartão após a gráfica cortar ele para mim. Então, para me salvar ele como JPEG aqui e postar no Facebook ou em algum local que eu quiser postar na web, Eu vou, então, cortar logo ele. Tá? Agora, se você for mandar para a gráfica, você não corta. Então, eu vou cortar ele para eu utilizar. Você selecionar ele aqui. Tá? Coloca aqui. Eu vou com o botão direito. É... Seleciona tudo. Botão direito vai em agrupar. Pronto. E agora, botão direito novamente. Você vai aqui em Power Clip dentro. Aparecer essa setinha. Você clica no azul aqui. Pronto. Ele já cortou o cartão para você. Tá? Se porventura ele não aparecer certinho aqui igual o meu apareceu, É porque ele provavelmente, ó, ele vai estar fora. Assim. Aí você não visualiza ele. Porque ele vai estar aqui, ó. Então, você faz o seguinte. Você clica aqui dentro do azul e clica em editar Power Clip. Seleciona ele ali e pressiona a letra P. P de pato. Ele vai voltar para dentro da arte. Tá? Clica no Vzinho e confirmou. Pronto. Faça o mesmo processo aqui com a página 2. Você vai arrastar para fora. Vai agrupar. Ok? Vai adicionar um retângulo. Remove o contorno desse retângulo. Seleciona aqui a arte. Botão direito. Power Clip dentro. Clicou aqui. Ela vai aparar a arte para vocês. Então, você terá o seu cartão cortado. Agora, nós vamos aqui exportar essa arte para PNG ou JPEG. Então, eu vou aqui em exportar. Clica aqui em vamos exportar. E aqui eu vou colocar o JPEG. Vamos para a mesma pastinha que nós, onde nós o salvamos. Salvamos os outros cartazes, né? Vamos arquivo para pasta, arquivo fechado. E aqui nós vamos salvar ele como JPEG. Vou exportar. Aqui está a nossa arte. E aqui é só você escolher aqui e clicar em salvar. Aqui você vai escolher a qualidade alta. Eu vou deixar a minha em máxima, tá? Pronto. Mais alta. E clico em salvar. Ok. Pronto. Vou salvar a página 2 também. E agora eu vou colocar verso. Exportar. Pronto. Já está em máximo. Clica em OK para salvar. Pronto. Temos o nosso cartão salvo. Vamos abrir a parte onde ele está. E vamos verificar lá o nosso PDF, tá? É o PDF que você tem que ter cuidado com ele. Então, vamos abrir nosso arquivo PDF. Então, aqui nós temos os nossos arquivos em JPEG, né? São os cartazes em JPEG. Vou abrir para a gente visualizar. Está aqui, ó. Ele em JPEG. A frente e o verso, tá? Frente e o verso em JPEG. Está muito bom. A qualidade ficou excelentíssima, ó. Tá? Ok. Pronto. E vamos agora abrir o nosso PDF aqui. E aqui está o nosso perfeito. Do mesmo jeito que eu fiz ele no coreo, ele está aqui no PDF. Muito bacana, tá? Ele já está com as marcas de corte. Ele está aqui, ó. Está vendo? A marca de corte está aqui, ó. Ele está marcando 90mm por 50mm, que é o que ele vai cortar o cartão, tá? Então, está aqui, ó. Então, mandou para a gráfica. Já tem até especificação que é 90 por 50, devido à marca de corte que nós mandamos ali. Então, está aqui a marca de corte, ok? Já está configurado para impressão. Se eu abrir aqui, ó, você vai ver que tem duas páginas, tá? Tem a 1 e a 2. O frente e o verso, está vendo? Página 1 e página 2. Nosso projeto, tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E vamos encerrar, então, essa aula, criação do cartão de visita e o fechamento. É um forte abraço e até a próxima videoaula, tá ok? Fique com Deus! Fique com Deus!